Boa tarde? Tarde? Bom dia? Boa tarde. Acho que é boa tarde. Hoje nós vamos fazer o complemento, a finalização da nossa queijadinha com goiabada e também nós vamos fazer um pé de moleque aqui em ritmo de festa junina, né? Deveria estar com o chapéuzinho, mas não estou. E eu quero mostrar aqui pra vocês como fica o resultado final, porque realmente fica um resultado muito legal mesmo. Quis fazer aqui rapidinho, porque eu preciso correr pra almoçar e as pessoas estão esperando essa sobremesinha aqui. Eu fui no C.A. Géspera agora comprar umas coisas, né? Dei uma voltinha lá pra comprar umas coisas pro almoço. E eu preciso terminar isso daqui rapidinho pra gente poder finalizar aqui nossos doces, tá? Eu vou só finalizar a nossa queijadinha com goiabada, que a gente tá fazendo aqui numa forma bem bonita, uma forminha bem especial. Eu fiz a casquinha ontem, se você não assistiu, depois que acabar essa live você aprende a fazer essa casquinha assistindo uma live atrás que eu consegui salvar, tá? A nossa queijadinha já assou, já tá esfriada, já tá fria, né? Pra gente conseguir colocar aqui as coisas, tá bom? Precisava tirar uma dúvida com você sobre a forma, te mandei um direct, olha lá, ó, depois eu vou olhar, tá? Não garanto olhar hoje, porque eu ainda preciso fazer muitas coisas hoje, mas uma hora eu vou lá responder, tá? Eu demoro a responder direct, mas eu sempre respondo. É, vamos lá, gente. Então aqui a nossa casquinha já tá feita, né, ó, ela até tá soltando aqui, ó. Olha aqui que coisa mais linda, gente. É uma peça de chocolate muito maravilhosa, né? E é um chocolate branquinho, que ele é bem neutro mesmo, pra combinar com a nossa queijadinha, tá? É, eu tô aqui com a queijadinha já assada também. Ó, deixa eu mostrar como ela ficou, ó. Ficou bem bonitinha. Deixa eu cortar pra vocês verem como fica a textura dela. Deixa eu pegar uma faquinha aqui. Vou pegar uma faquinha que nem é de corte, né? Mas deixa eu cortar aqui pra vocês verem como fica bonita a nossa queijadinha, ó. Ela fica bem cremosinha, e ela meio que separa em duas partes, tá vendo? Ó, fica uma parte cremosinha e fica uma parte com o coquinho, com uma textura parecendo um bolo. Então é muito gostosa essa queijadinha aqui, muito gostosa mesmo. A gente vai montar. A nossa goiabada já tá aqui. E eu vou dar uma dica pra você que tem ali uma goiabada meio... Que às vezes não é tão gostosa, né? Uma goiabada tão de qualidade, cheia de pedacinhos, né? Igual essa daqui que eu tô usando. Você pode adicionar um pouquinho de suco de limão ou suco de laranja e dar uma boa misturada nela, que isso vai deixar muito, muito, muito mais gostosa. O limão, ele é um ácido, quando ele toca na língua, né? Ele dá um choquezinho, né? A gente chama de um choquezinho, como se fosse sal. E isso faz a gente salivar mais e sentir o sabor melhor das coisas. Então se você puder pegar uma goiabada e jogar, espremer um pouquinho de suco de limão ou um pouquinho de suco de laranja, vai ficar bem mais gostoso aí o resultado, tá bom? Deixa eu só colocar aqui um pouquinho de lado, que eu tô com um monte de coisa aqui que hoje a gente vai fazer bastante processinhos. E vamos montar aqui a nossa sobremesa, né? Basicamente é uma sobremesa isso daqui, tá? Só lembrando que o que eu tô fazendo aqui, né? É como se fosse uma torta e a base vai ser toda de chocolate, tá? Eu vou pegar aqui a minha goiabada, tá? E vou colocar aqui dentro. E vou espalhar aqui uma camadinha generosa dessa goiabada. E a gente vai criar uma camada de sabor bem interessante aqui, tá? A queijadinha dá pra fazer em forminhas? Dá sim, Lilian. Só colocar dentro das forminhas untadas, né? Com manteiga. E aí você assa, desenforma elas perfeitinhas. Ou você põe dentro daquelas forminhas de cupcake. Tipo de cupcake, aquela branquinha. E você joga a massinha lá que aí a pessoa já tem ali a basezinha pra ela poder comer, tá? Ó, tô dando uma caprichada aqui na goiabada. Essa goiabada é cheia de pedaços, bem gostosa. Comprei lá em Minas. E ó, montei aqui uma camadinha bem generosa de goiabada, tá? A cor dela tá linda, né gente? Olha que cor bonita. E a gente vai colocar agora o... Vamos colocar a nossa queijadinha. Aí, pra encaixar essa queijadinha, não precisa ser nada aquela coisa muito simétrica, perfeitinha não, tá? Pode ir cortando os pedacinhos, né? E vai encaixando dentro da torta pra ela ficar bonitinha, bem certinha, tá? Ó, tô cortando aqui umas tiras. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tô encaixando aqui umas tiras. Eu gosto que tenha mais queijadinha. Então, eu tô colocando aqui uma camada um pouquinho mais generosa de queijadinha do que a camada de goiabada mesmo, tá? Eu não quero que fique tão pesado de goiabada. Eu quero que a goiabada dê só um toquezinho. E essa receita aqui, ela não é absurdamente doce. Ela leva bastante coco, né? Então, a gente pode ter o chocolate branco pra fazer esse complemento, tá? Cuidado pra não comprar uma goiabada muito pesada, muito forte. Porque isso aí pode estar prejudicando o seu resultado final. E aí, vai cortando os pedacinhos e vai encaixando eles aqui, ó. Que vai ficando bonito, tá? Pode cortar, fazer um quebra-cabeçazinho aqui. Que vai dar super certo aí essa queijadinha, tá? Ó, monta. Dá uma apertadinha pra ficar bastante base, não ficar nenhum buraco na hora de comer, né? Cortar o negócio, ter um buraco, uma fatia ali, uma fatia com buraco, não fica muito interessante, né? Ó, montei aqui, tá? Só dar uma checada, eu gosto de checar com uma espátula. Deixa eu só colocar pra cá minha queijadinha. Vou pegar aqui um paninho. E a nossa espátula aí de ontem, né? Ó, passa assim pra ver se não vai ficar os buracos com a queijadinha, né? E dá uma apertadinha só onde tá, onde tem muito. E aí sim, a gente pode selar aqui essa queijadinha. Eu vou deixar ela na geladeira. Enquanto ela gela, a gente vai fazer o nosso pé de moleque pra finalizar aqui, tá? Ó, tô aqui já com chocolate temperado, que é o mesmo de ontem, né? Eu só derreti e fiz a temperagem novamente pra poder selar, porque hoje é um outro dia, né? E aí é só a gente jogar esse chocolate aqui. E, opa, fiz uma super sujeira agora. E a gente vem aqui, ó, só espalhando pra selar. Eu não vou deixar passar muito aqui da base, porque eu não quero estragar a minha... O meu acabamento, que ficou tão certinho, né? Que essa forma deixou o acabamento bem certinho. Precisa de um pouquinho mais de chocolate. Lembrando, gente, que é pra usar um chocolate bom, um chocolate de qualidade, né? Um chocolate de verdade. A base de manteiga de cacau. Esse daqui que eu tô usando é o Master Martini, né? Que é um chocolate italiano maravilhoso. E tô só selando aqui pra ficar aquela basezinha de chocolate bem segura, tá? Isso daqui é gostoso de comer em temperatura ambiente, mas também é gostoso geladinho, né? Só cuidado pra não fazer uma casca muito grossa na hora que eu for montar essa torta aqui, tá bom? Ó, então, montei aqui. Vou dar uma passadinha com a espátula rápida, só pra gente fazer um acabamento mais certinho. Só pra não ficar nada desnivelado. E vou colocar na geladeira, tá bom? Enquanto isso, a gente vai fazer o nosso pé de moleque. Vou por aqui. Geladeirinha. E agora eu vou trazer pra vocês um pé de moleque muito gostoso, que ele tem um toquezinho especial que faz toda a diferença pro pé de moleque ser mais gostoso, tá? Só limpar aqui a sujeira que eu fiz. E vamos lá. Fogãozinho, né? Tô aqui com o cooktop. Bastante gente pergunta sobre o cooktop, sobre se é bom, se é melhor ter um fogão, se é melhor ter um cooktop. Eu prefiro ter o cooktop porque a gente leva pra qualquer lugar da cozinha. É bem versátil. E ele nos ajuda bastante. Ele aquece as coisas rápido, fica tudo pronto com bastante velocidade. Então o cooktop é um recurso que eu gosto bastante de utilizar, tá? Eu tô aqui com a panela com açúcar refinado, tá bom? A receita do pé de moleque, eu vou falar aqui, se você quiser anotar, depois eu vou postar a receita, mas se você quiser anotar e eu deixo fixado o seu comentário, eu vou falar aqui que a gente vai usar 200 gramas de açúcar refinado, 200 gramas de amendoim torrado salgado e 2 gramas de bicarbonato de sódio, tá bom? Ó, bicarbonato de sódio. O bicarbonato é o que vai fazer toda a diferença nessa receita aqui, tá bom? Eu vou caramelizar esse açúcar, aí eu vou adicionar o bicarbonato e aí eu venho com o meu amendoim no final, tá? E aí tem vários truquezinhos pro seu pé de moleque ficar bom, pra ele ficar bonito e pra ele ficar gostoso também, tá? Que eu vou passar aqui durante esse processo de caramelização. Ó, então, dá uma chacoalhadinha na panela, o açúcar vai derretendo aos pouquinhos e o primeiro segredo pra você acertar um caramelo perfeito, sem fazer nenhuma caquinha aqui durante o processo, é você não mexer esse caramelo, deixa ele paradinho e de vez em quando você pega a panela e dá uma chacoalhada, tá bom? É legal utilizar panelas mais grossas, tá? Panelas grossas são melhores pra fazer caramelo, porque a distribuição de calor dela é mais uniforme e igual, ok? Então, eu vou deixar aqui ele derretendo, só vou pegar mais uma espátula e a minha balança também. Vou espátula, só a minha balancinha agora. Bora lá. Eu vou pesando aqui meu amendoim enquanto isso, que eu acabei nem pesando, né? Falei, vou acordar cedo? Cadê que eu acordei cedo, né? Não consigo acordar cedo, tenho grandes dificuldades de acordar cedo. Aí eu acordei tarde. Eu falei que ia fazer a live de manhã, né? Já tô atrasado pro almoço. Ó, eu compro já pronto amendoim salgado, torrado, descascado, tá bom? Muito mais fácil, dá muito menos trabalho. E pra todas as receitas que vocês forem fazer com amendoim, compra ele já sim, tá bom? Dá mais um pouquinho. Ó, e aqui o nosso caramelo já tá começando a derreter, né? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Começou a derreter. A gente só vai pegar a panela, dar uma sacudida. E deixar ele paradinho aqui. A gente vai pôr a espátula só quando tiver mais caramelo do que açúcar, tá? Não pode pôr a espátula enquanto tá cheio de açúcar aqui, tá? Uma outra coisa que eu vou preparar também é pegar de novo a minha assadeirinha quadrada de 15 por 15 pra eu colocar esse pé de moleque aqui. Que eu quero um pé de moleque não tão fininho. Quero ele um pouquinho, um pouquinho mais alto do que o normal. E eu vou trocar até a minha queijadinha aqui de lugar. Que eu vou colocar um tapetinho desse embaixo. Porque o tapetinho não vai deixar grudar o nosso pé de moleque. Porque se gruda é um baita de um trampo da gente tirar ele daqui. Vou só pegar aqui um tapetinho. Enquanto o caramelo tá cozinhando. Ó. Então, ó. Troquei aqui por uma folhinha. Eu vou colocar aqui. Deixa eu sacudir meu caramelo pra ele não queimar, ó. Sacode o caramelinho pra não queimar. Não vai ficar amargo, vai ficar ruim. Sacode bem assim a panela, ó. Vai rodando. Ó como já tá o ponto do caramelo. Tá criando aqui uma quantidade grande de grumos. E é assim mesmo, tá? Vou ver se eu viro a câmera pra vocês conseguirem enxergar melhor essa parte também. Tudo certo aí, gente? Então, tá tudo ok? Se vocês quiserem mandar perguntas... Ai, tem um monte de perguntas aqui, gente. Muito obrigado. Assisti a live de madrugada enquanto estava fazendo recheios de bolo. Ansiosa pra fazer. Lilian, quando fizer me manda fotinho que eu adoro ver vocês fazendo as coisas, tá? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Ó, tô só chacoalhando aqui a panela pro caramelo ir derretendo. Obrigado, Diva, por ter mandado 200 gramas de açúcar, 200 gramas de amendoim, torrado salgado, 2 gramas de bicarbonato. Ó, vou fixar aqui o comentário pra vocês pegarem aqui a receita, tá? São 2 gramas de bicarbonato, Vivi. Pode fazer com açúcar cristal? Pode sim, Lilian. Pode fazer que dá super certo. Essa receita dá pra colocar leite condensado e fazer pé de moça? Adélia, pode sim. Você vira uma lata de leite condensado depois que o caramelo ficou pronto e você cozinha até dar ponto e depois empana no açúcar, tá bom? Fiz caramelo com açúcar cristal, mas não gosto. Cris, o açúcar cristal ele é mais fácil de caramelizar, ele geralmente não cria esses grumos que essa panela aqui, esse açúcar faz, tá? Mas se você quiser usar o refinado, que ele é mais barato, pode usar aí tranquilo, tá? O cristal eu uso mais pra queimar a creme brulê, fazer coisas mais desse tipo. Boa tarde, Ana Lúcia. Eu achei que tava no fuso horário errado, é uma da manhã, uma da tarde, né? É só porque vão comer isso daqui hoje, então eu preciso fazer, né? Ana Lúcia falou que eu queria uma receita de pé de moleque com chocolate. Vai lá no meu... Nossa, que barulho. Vai lá no meu canal do YouTube, que eu faço um pé de moleque mais ou menos desse jeito aqui que eu faço e banho no chocolate, que fica uma delícia, tá? Ou você pode adicionar cacau em pó 100% aqui, mas eu não gosto não, eu prefiro banhar no chocolate que isso aumenta a validade e fica mais gostoso também, tá? Gente, que bom que vocês estão acordados aí, estão disponíveis pra live. Ó, vou desligar o fogo, tá? Vou até tirar o cooktop daqui pra vocês não confundirem, achar que o fogo tá ligado. E vou dar uma mexida aqui só pra pegar esse calor residual e nós vamos adicionar aqui o nosso bicarbonato, tá? E vai acontecer uma reação química bem legal, que eu vou virar aqui a câmera pra vocês olharem como que fica, tá? Tá aqui, ó, a padelinha com caramelo. Colocou o bicarbonato aqui. A gente vai mexer e olha que transformação que vai acontecer, ó. Tá vendo, ó, ele vai estufar. E aí estufou, a gente vem com o amendoim e vamos misturar isso daqui, tá? Cuidado pra não demorar, senão ele fica duro, tá? Deixa eu só virar a câmera aqui de volta e mexer isso rapidinho, senão vai virar uma pedra. E eu vou ter bastante dificuldade de tirar esse caramelinho daqui, tá? Lembrando que esse amendoim já é amendoim salgado, tá? Ó, mexi aqui um pouquinho, envolvi bem. Rapidinho, não pode demorar, tá? Vou pegar aqui e colocar na minha assadeirinha. Aquela quadradinha que vocês viram eu usando ontem, né? Vocês viram que eu uso bastante esse aro de 15x15 de diâmetro, né? Quem já fez meus cursos online já sabe que eu gosto bastante desse arinho aqui, porque a gente consegue fazer um tamanho legal. Minhas receitas eu sempre porciono pra caber dentro dessa receita, dentro desse arinho de 15, né? E aí é muito bom. Ó, vai apertando, ó, eu demorei um pouquinho, tá? Sejam um pouquinho mais rápidos do que eu, que eu fiquei falando aqui e quis mostrar no vídeo. Mas vai espalhando, tá? É um pouquinho difícil de espalhar mesmo. E aí é só a gente modelar aqui o quadradinho, pra depois a gente poder cortar em quadrados menores, tá? Eu já comi um que a massa dele é de chocolate. Muito bom. Então, é só colocar cacau em pó 100%. Você põe ali até chegar na tonalidade que você gosta. E aí tá tudo certo. É bem gostoso com cacau 100%. É, mas eu gosto mais ainda de banhar no chocolate, que dá um resultado... Eu acho que fica aquele gostinho do chocolate. Pegar um chocolate amargo e banhar ele fica bem interessante também, tá? Ó, aperta aqui e tenta deixar o mais bonitinho possível. E aí o pé de moleque fica bem bonitinho. Tirar aqui. E eu gosto dessa proporção de um pra um, né? Mesma quantidade de amendoim, mesma quantidade de açúcar. Porque não fica tão... Não fica aquele doce tão pesado, aquele pé de moleque cheio de açúcar. E eu gosto também de adicionar o bicarbonato de sódio, porque ele é um antiácido, tá? E se você não sabe, o açúcar é um ácido. E o açúcar reage junto com o bicarbonato e desenvolve aquela estrutura de bolhas, né? Eu sei que vocês viram rapidinho. Mas o antiácido do bicarbonato, ele cria bolinhas de CO2 no caramelo. E isso deixa o caramelo mais aerado. O caramelo fica mais leve. E isso é muito legal, que não fica aquele pé de moleque que quebra os dentes de quem vai comer, né? Eu tô de aparelho, você comer um pé de moleque normal, quebra tudinho meu aparelho. E aí quando eu coloco o bicarbonato, eu posso comer. Então vale bastante a pena colocar ele aqui dentro da receita, tá? Ó, moldei aqui. Ó, eu... Cadê? Ó, tem uma pergunta aqui. E... Ponticiusa falou. Não estou encontrando amendoim salgado na minha cidade, só torrado e sem sal. Posso colocar uma pitada de sal? Pode sim, tá bom? Gente, se vocês não acharem um amendoim já descascado, torrado e salgado, compra ele cru, assa no forno, 180 graus, 7 minutos. Dá uma esfrega assim pra arrancar as casquinhas. Passa, tira, coloca o salzinho e aí faz no pé de moleque, que dá super certo, tá? Passou desmoldante no tapete? Não. Não passei desmoldante. O tapetinho é uma folha antiaderente. Então nada gruda nele, né? Eu usei a forma só pra modelar. Olha aqui que bonito. Tá? Já modelei aqui um quadradinho. E aí, ó, o tapetinho não gruda nada nele, ó. Tá vendo, ó? O pé de moleque já fica prontinho e bonitinho. Eu vou agora deixar ele dar uma leve esfriada, tá bom? A gente não pode cortar o pé de moleque 100% frio, senão ele quebra tudo. Então a gente vai cortar ele o morno pra frio. Agora tá muito quente. Então eu vou esperar um pouquinho pra gente poder tirar, pra gente poder cortar e fazer uns cortes bem bonitos com ele. Deixa eu deixar pra cá. Enquanto isso, eu vou pegar a nossa super torta de queijardinha com goiabada, pra gente fazer uma finalização bem bonita no acabamento final dela, tá? Vou pegar um pratinho bonito pra eu desenformar. Gente, mandem coraçõezinhos, mandem selos pra nos apoiar. E sempre que vocês quiserem apoiar aqui um pouquinho o nosso trabalho, você pode enviar selos pra gente, pra gente fazer cada vez mais conteúdos e criar cada vez mais coisas legais, tá bom? Boa tarde, Vera. Maninha doces, manda um oi pra galera de Ouro Preto, Minas Gerais. Ó, um beijão aí pra todo mundo de Ouro Preto, Minas Gerais, que tá me assistindo aqui. Léo falou a live que encaixa no meu fuzio horário. Ô, Léo, vai ter que assistir meia-noite ou assistir depois que ficou salvo, né? Porque é só meia-noite mesmo. Deixa eu pegar aqui a forminha. Foi? Eu vou desenformar aqui a nossa super torta. Virar aqui. E eu devia ter colocado não no prato que eu vou servir porque eu vou fazer uma bagunça agora, né? Mas olha que coisa mais linda que fica, gente. Olha aqui, ó. Isso aqui merece muitos coraçõezinhos, né, gente? Pode mandar muitos coraçõezinhos. Que ficou super bonito. E eu quero dar um toquezinho especial aqui na nossa torta. Pra finalizar, porque eu acho que dá um acabamento bonito. E eu adoro fazer uns acabamentos, umas pinturinhas que fica interessante. Só pra ficar mais artístico. Só pra ela não ficar com essa corzinha simplesinha, basic de chocolate branco, né? E eu vou fazer um acabamento bem interessante aqui já pra gente poder finalizar. Mônica, bolos e brownies comprou um selo. Obrigado, Mônica. Obrigado aí pelo incentivo. Muito, muito, muito obrigado, tá? Deixa eu ver. Como funciona esse negócio de selo? A gente tem que comprar o selinho? Sim, Ana Lúcia. Você compra o selo e aí você pode mandar os selos durante a live. Você pode comprar uma quantidade de selo e você vai mandando pras pessoas que fazem live e que ativaram essa função do selo, né? E você ajuda aí essas pessoas a criarem cada vez mais conteúdos, tá? Marilda falou... Oi, Gustavo. Adoro suas receitas. Obrigado. O que que é? Nós vamos fazer... Nós estamos fazendo aqui uma... É como se fosse um bombom gigante, né? Uma torta de queijadinha com goiabada. Estamos fazendo o pé de moleque também, tá? Eu vou misturar aqui. Eu vou misturar três pozinhos cintilantes pra gente obter uma tonalidade bem interessante, tá bom? Eu vou pegar aqui, ó. É o brilho vermelho da Fabi. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá todo apagadinho que eu uso muito ele. É o brilho vermelho da Fabi. Ele é um glitterzinho meio avermelhado, ó. Ele é muito bonitinho. É uma gracinha. Tá vendo? Tem isso daqui. Eloísa falou que que é lagosta. Já tô subindo, Eloísa. Já tô subindo pra gente fazer a lagosta. Vou pegar pozinho metálico dourado rosê e vou misturar aqui. E eu vou pegar um pouquinho de pozinho cintilante dourado da Fabi e misturar aqui, tá? Tô fazendo um mix de três pós cintilantes comestíveis. Um pincel de maquiagem. É isso daqui mesmo. Vamos dar uma misturada que a gente vai ter uma tonalidade super bonita. Vai ficar tipo um rosê gold. Olha aqui que bonito que fica. Tá? E aí a gente vem com esse pincelzinho bem macio e a gente vai pintar aqui essa torta, tá? Deixa eu só dar uma descidinha aqui pra vocês conseguirem enxergar melhor. E, ó, pode carregar aqui. Ó, as meninas pediram só pra eu tirar os comentários por enquanto. Só pra vocês verem eu finalizando aqui, tá? Desativar comentários. Aqui, ó. Aí, ó. Agora vocês estão enxergando tudo, né? Ó, peguei aqui meu pozinho que tá super bonitinho. Eu não sei se vocês estão falando comigo, mas mandem coraçõezinhos aí se tiver tudo certo. Eu vou passando aqui, ó, com o pincelzinho de maquiagem bem macio. Não vai pegar o pincel que você se maquia, mulher. Compra um pincel só comestível, somente pra fazer essas coisas de comida. Não vai pegar o pincel da sua base aí que você passa na sua cara não, viu? Pelo amor de Deus. Pega aqui, ó. E vem, ó. Pintando que isso daqui vai ficar lindo. Mais bonito que já tá. Já tá lindo desse jeito aqui, né? Mas dá pra ficar mais bonito ainda. Olha aqui como ele, esse pozinho, essa misturinha que eu fiz, ela reluziu. Na nossa... Na nossa... No nosso chocolate. Ó. Tá ficando bem bonito, né? Olha aqui a diferença, ó. Quando tá branquinho e quando tá com cintilante, ó. Fica bem mais bonito, né? Então, ó. Pega aqui, ó. E vem, ó. E passa. O pessoal fala, usar muito desse pozinho faz mal pra saúde? Dá algum problema? Não dá, tá, gente? Fiquem tranquilos. Esse pozinho é comestível. Tá tudo certo, tá? Ó. Passa aqui, ó. É uma camadinha bem fininha também, né? Ó. Deixa eu só passar aqui no último pontinho que tá faltando. Ó. Pincelzinho macio. E vem igual uma maquiagem mesmo, ó. E a gente faz a finalização da nossa tortinha. Depois eu vou trocar esse prato, porque ficou todo sujo, né? E limpar esse prato e dar um trabalhinho. Um paninho com álcool, né? E vai fazendo. Aí eu vou arrancar todo o excesso, ó. Arranca aqui, varre todo esse excesso. Ó. Pode varrer bem. É isso. Deixa eu mostrar aqui primeiro pra vocês. Olha aqui, gente. Não, ó. Ficou maravilhoso, né? Olha que coisa mais linda que ficou. Manda em coraçõezinhos, vocês acharam que tá bonito, ó. Olha aqui, ó. Muito linda mesmo, né? Depois eu vou trocar aqui esse pratinho. Deixa eu ativar de volta os comentários. Foi, ó. Ativei. Já mandei aqui, né? Tortinha já tá pronta. E eu vou aproveitar agora pra gente cortar o nosso pé de moleque pra fazer a finalização. Vou pegar aqui, ó. Tá aqui o nosso pé de moleque. Ele tá meio molinho. Ele não tá 100% duro, mas ele também não tá... É aquela coisa molenga e líquida que queima a mão. Mas ele tá quente ainda, tá? E eu vou cortar aqui ele pra vocês verem como é que fica. Só pegar uma faca. Minha faquinha. Cadê minha faquinha? Ih, peraí. Foi, ó. Peguei aqui uma faca. Tá aqui no jeito o nosso pé de moleque. A gente vai cortar aqui os quadradinhos, tá? Eu não vou ficar medindo muito com a régua, mas você pode pôr uma régua e cortar os quadradinhos bem certinhos aqui, tá? Ó, enquanto ele tá meio maleável, a gente consegue marcar com a faquinha. E a gente vai ter um corte bem mais preciso fazendo esse tipo de corte, tá? Aqui, ó. Cortou. E pra você que é cozinheiro e que deve tá tendo um mini ataque cardíaco de me ver cortando direto na mesa, usa uma tábua aí quando você for fazer, tá? É que faca de confeiteira é tudo sem fio, né? Porque a gente faz umas palhaçadas dessa aqui. Ó, cortou. Ó, fica mais fácil de cortar e você tem um corte mais preciso, tá vendo? É bem mais tranquilo de fazer. Vou arrancar esse excesso aqui. Porque se você deixar esfriar 100%, na hora que você corta ele quebra em pedaços. Aí não fica legal. Eu vou cortar aqui os quadradinhos. Foi. Cortar aqui mais. Deixa eu cortar aqui tudo, né? Já começou, vamos terminar. Gente, se vocês quiserem mandar as últimas perguntas, pode ir mandando que eu já tô finalizando aqui, tá? Qualquer última dúvida que vocês tiverem. Que eu vou sair pra almoçar que a Luísa tá me esperando com a Lagosta. A Luísa Lagosta tá lá no carro esperando. Vamos fazer ela. Ó, é só quebrar aqui os últimos pedacinhos. Vou cortar essas lasquinhas aqui, que são as aparinhas, que são uma delícia, né? E tá pronto aqui o nosso pé de moleque. Olha aqui que bonitinho, ó. A cor dele é um pouquinho diferente do pé de moleque clássico, né? Porque a gente coloca um pouquinho de bicarbonato de sódio. E na hora que a gente vai comer, não fica aquele negócio tão quebradente, né? Lógico que ele é crocante, ele é crocante, mas não é aquela coisa dura. Ele é um caramelinho, ó. Ele dissolve na boca com muito mais facilidade. E nossa, que coisa deliciosa. Esse é o meu jeito favorito de comer pé de moleque. Então, mostrando aqui o resultado final, fizemos aqui um bombom gigante, né? Uma sobremesa com uma queijadinha, com coco fresco, queijo meia cura, bastante goiabada. E um pé de moleque aerado, que fica mais gostoso. Gente, põe o amiguinho salgado. O amiguinho salgado faz uma diferença absurda. Não fica muito doce. E ele fica mais aeradinho. É um crocante muito mais fácil de você comer. E você não vai quebrar o dente das pessoas que você for dar isso aqui. Tá bom? Então, finalizamos aqui. Só respondendo as últimas perguntas. A Ana Lúcia perguntou se a live vai ficar salva. Eu vou tentar salvar aqui, tá? Às vezes não dá. Receitinhas aqui embaixo, que a Diva escreveu. Onde acho a receita de queijadinha com goiabada? É só assistir a live de ontem, tá? Assiste que eu passei a receita lá. O pessoal falou que ficou lindo. Ficou uma joia. Esse pó sai nas mãos e mancha a boca quando come? Não, Juliana. A gente põe assim, ó. Não fica pintando os dedos e colorindo tudo a boca. Porque é uma quantidade bem pouca que a gente varreu bem. Se você varrer pouco, aí quando você comer vai ficar tudo dourado a sua boca, tá? Deixa eu ver aqui. Pode pintar a mistura com álcool de cereais? Pode sim, Vanessa. Mas vai ficar um efeito um pouquinho mais aveludado. Esse daqui fica bem lisinho. Se você borrifar, vai ficar mais aveludado, tá? Cris falou que super valorizou o pó. Sempre usem pózinho comestível. Ele é meu grande segredo pros chocolates ficarem mais bonitos. Velhíssimo pé de moleque. Receita de queijadinha é só assistir a live de hoje. Faça depois do almoço, Diva. Faça e me conta. Vou lembrar do seu direct, viu? Mais tarde. Mais tarde, talvez de madrugada. Vai ficar salva essa live? Vou tentar, gente. Então, obrigado aí por ter assistido a live. Obrigado aí pela sua audiência. Espero que vocês tenham gostado. Quando fizer, posta e me marca. E eu vou subir lá que a Loisa tá esperando. Ela gosta, gente. Beijinho pra você. Tchau. Obrigado aí. E obrigado aí pelo... Obrigado pelo selo, Mônica. E saindo por aqui até... Hoje meia-noite não vai ter live não, tá, gente? Essa daqui acabou. A live é só segunda pra terça. Meia-noite eu espero vocês, tá bom? Beijo. Tchau. E fui. Tchau. Tchau. Tchau.